Black Friday tá chegando aí, dia 11 do 11, que é dia 11 de novembro agora, tem a Black Friday chinesa e dia 24 a Black Friday brasileira. Muitas pessoas realizam o sonho de montar o primeiro computador nesse momento, né? Muita gente junta anos ou o ano inteiro pra conseguir ou fazer o upgrade ou montar a primeira máquina. Mas aí fica aquela dúvida, o que eu vou comprar, já que é o momento de ter as melhores ofertas, eu não vou querer comprar nada pela emoção e aproveitar de fato o que há de maior custo-benefício no momento, montando um PC que atenda as minhas necessidades e ainda assim seja barato. E é aí que eu entro pra te ajudar. Bom, já faz alguns anos que todos os dias a gente ajuda milhares de pessoas aqui no canal a realizar um sonho de montar um PC, fazer umas comprinhas mais baratas, a gente tá sempre ajudando, então é esse o meu papel. E modéstia à parte, aqui no nosso canal a gente tem feito um trabalho primoroso em conjunto com o nosso trabalho do Telegram. Afinal, nós temos uma equipe bem capaz e dedicada que tá trabalhando full-time aqui a encontrar as melhores ofertas de tecnologia em PC Gamer e postar aqui sempre no grupo. Graças a isso, estamos bem afiados quando se trata de encontrar os melhores preços e fazer também as melhores projeções de valores. E é por isso que no vídeo de hoje a gente montou dois computadores que com toda certeza vão entregar o alto nível de custo-benefício e a gente tá prevendo que vão estar em ótimos valores na Black Friday de agora, que é a Black Friday chinesa, a primeira Black Friday do ano. Ou também a data conhecida como Dias dos Solteiros, tá? Que é a promoção mais forte de todo o ano. Dentre esses computadores que a gente separou, tem um computador de mil reais que roda praticamente tudo e um computador um pouco mais forte pra rodar jogos no alto, ultra, na casa dos seus 3 mil. Olha, eu já dei uma olhada em conteúdos de outros canais e dificilmente você vai encontrar PCs tão bons e tão baratos que nem a gente monta aqui, então tenho certeza que o vídeo de hoje vai te ajudar. Então vamos lá, né? Gostou da ideia do vídeo? Deixa o joinha maroto que ajuda demais. O vídeo de hoje tem um oferecimento de GVG Mall, então bora pro anúncio do patrocinador e eu já venho aqui com os PCs. Compreceu em Windows 10 Pro, original na GVG Mall. Faça acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. O primeiro computador que a gente acredita que vai ficar na faixa de mil reais no dia 11 do 11, que é 11 de novembro agora, é um computador super validado aqui no canal. Só foi possível montar ele graças às nossas pesquisas que fomos adquirindo ali conhecimento ao longo dos anos. Pra conseguir um super PC bonito, barato e que roda tudo na faixa dos mil reais, a gente precisa de aproveitar o ápice do ápice das promoções, principalmente chinesas. Aqui no Brasil, comprando só peças aqui dentro não vai rolar, precisam vir de fora. Mas calma, que todas as peças que nós selecionamos no PC, nós já levamos em consideração taxas e qualquer problema que você pode ter selecionando até mesmo os melhores vendedores, e mesmo assim o PC ficou na faixa de mil reais. E não estamos falando de computador feio não. Olha que bonito, cara, o nosso PC de mil reais. Vai com esse gabinete aí, ó. A galera muitas das vezes espera, né, um PCzinho mais feio, porque é barato, mas não tem dessa não, você vai ter dignidade mesmo o PC sendo barato. O PC de mil reais, ele não faz vergonha nem pra rodar jogos pesados e atuais, inclusive vários jogos, ainda é possível de jogar até mesmo com gráfico alto. Mesmo sendo um PC que eu recomendo que deva ser sim um PC, que você deva comprar pensando em ter um computador básico. Você vai conseguir rodar nele títulos como Forza, God of War, isso sem muitos problemas. Mas alguns jogos, por exemplo, vão ficar às vezes abaixo de 60 FPS, ainda mais se você quiser um gráfico um pouco melhor. Mas ainda assim, se você abaixar os gráficos, você pode conseguir muito mais FPS, e a grande maioria dos títulos roda a 60 FPS, no baixo, com uma resolução Full HD. Esse é o verdadeiro PC gamer barato do momento, e muitos canais às vezes não mostram, talvez por falta de interesse em importar produtos, talvez também pela falta de conhecimento, mas sim, é um PC que vai dar conta de fazer aquele milagrinho por um baixo preço. Já te adianto que o único jogo que até o momento, em 2023, não roda nessa máquina, é o famoso Alan Wake. Alan Wake 2 é um jogo muito pesado, e tá rolando várias críticas sobre ele na internet, por questões de otimização, e a placa de vídeo que a gente vai usar nessa máquina realmente não dá conta, não rola mesmo com esse jogo. Talvez no futuro, otimizem ele pra funcionar bem, mas por hora, esqueça esse jogo. Bom, e tudo isso só é possível ao bom e velho Xeon chinês. A base do nosso PC vai ser uma placa-mãe baratinha chinesa, que suporta o processador Xeon. O processador Xeon 2640v3, que pasmem, apesar dele custar apenas R$38, Ele é um processador que tem uma especificação altíssima, possuindo 8 núcleos e 16 threads, e a gente consegue fazer um desbloqueio nele que chama TurboBush, que faz ele funcionar com os 8 núcleos na frequência de 3.4 GHz. Detalhe que o Xeon chinês, ele é comercializado usado, então por isso o valor tão baixo dele. São processadores que normalmente foram projetados pra serem utilizados em servidores, e são um pouco mais antigos. Como a gente pode ver, ó, esse processador foi lançado em 2014. Muitas empresas às vezes usam esses processadores e descartam, mandam pro chinês vender no AliExpress, e por isso precisam camarada deles. Pra gente, pra nós, que somos usuários comuns de PC, tá ótimo. A performance do processador é lá em cima, dá pra editar vídeo, dá pra fazer um servidor com ele em casa, e tá tudo certo. Vale mencionar que um processador, ele é composto em sua maior parte de transistores de silício, e a durabilidade média de um transistor de silício é em torno de 20 anos. Então é algo que realmente vai ser muito durável. E é claro que pra acompanhar o kit de placa-mãe e processador, a gente precisa de um CPU cooler, que vai instalado em cima do processador. Por isso eu recomendo esse daqui, que é o IC400SE, que tá muito barato, da China, custando seus R$55. Tem RGB e fica super bom com esse processador. O nosso computador também vai contar com 16 GB de memória RAM DDR4. São memórias mais simples, porque os Xeon chineses são um pouco diferentes dos processadores convencionais. Então, por exemplo, o Xeon 2640V3, que vai ser o processador do nosso PC, já funciona muito bem a todo vapor com umas memórias de 1866 MHz. Por isso nós acabamos economizando na memória, comprando a mais barata disponível, que é de 2666 MHz, da Killespie, que é altamente compatível com o Xeon chinês. Detalhe que pra gente ter um PC que literalmente roda tudo, é ideal ter uma placa de vídeo. E a placa de vídeo mais barata do mercado, que roda tudo, menos o Alan Wake, é a placa de vídeo RX 580 chinesa. Atualmente ela está com um valor que acaba saindo um pouquinho acima dos 50 dólares, e por isso ela está recebendo um imposto muito alto. Lá no grupo do Telegram hoje, a gente tem até um macete pra conseguir pegar ela custando ali seus 294 reais, assinando o membro VIP do AliExpress e usando o nosso bot de descontos. Também vai ter link do tutorial de como usar o nosso bot, que realmente gera muito desconto no AliExpress, aí na descrição. E usando toda essa manha, por exemplo, se você quiser comprar agora, ela fica nesse preço. Mas no dia 11 do 11, que é a Black Friday chinesa, a gente vai encontrar ela nesse valor, só da gente estar aplicando cupom de desconto nela, ok? Isso até o momento tem acontecido em todas as promoções que tem cupom de desconto. É a placa de vídeo mais barata do AliExpress, que ainda roda praticamente tudo, e é isenta de taxas em várias situações. A RX 580 chinesa é uma placa de vídeo bem polêmica, porque a versão chinesa dela realmente tem uma construção mais simples, e por isso ela é tão barata pra uma placa de vídeo que roda tudo. Via de exemplo, aqui nós temos uma das placas de vídeo mais vendidas do Brasil, que é a GT 1030 de 2 GB, que a gente tá achando na Kaboom por R$589. Nós estamos falando de quase o dobro do valor em que nós encontramos a RX 580 de 8 GB em épocas promocionais. E por incrível que se pareça, segundo o Tech Power Up, que é um site que é referência mundial em placas de vídeo, com alto nível de confiabilidade, a tabela de performance relativa de placas de vídeo que a Tech Power Up disponibiliza pra gente entender a diferença de performance entre placas, a GT 1030 é uma placa de vídeo capaz de entregar somente 28% da performance. A RX 580 chinesa é capaz de entregar pra gente, então olha só, a gente tem um mundo de performance em relação a GT 1030. E por isso que a RX 580, se tratando de produtos chineses, é a placa de vídeo mais comprada pelo público do nosso canal, porque a galera entende e sabe o que é bom e barato. Vale mencionar que o Xeon, o processador que a gente tá montando no nosso PC de mil reais, ele é um processador tão forte que eu posso colocar placas de vídeo mais poderosas do que a RX 580, que ele dá conta de entregar muito mais performance com as placas mais poderosas. Então você ainda tem possibilidade de upgrade, por exemplo, a segunda sugestão que eu teria, depois da RX 580 chinesa, seria a aquisição de uma RX 6600, que é uma placa de vídeo muito mais forte, a RX 6600 é uma placa de vídeo 87% mais poderosa do que a RX 580. Obviamente que a gente tá falando de uma placa que hoje, por exemplo, tá custando 1.279, em relação a uma placa de vídeo que a gente acha a menos de 300 reais, mas é o segundo custo-benefício de placa de vídeo que a gente encontra no mercado, ok? Então só pra você entender, né, se você colocar uma RX 6600 nesse PC de mil reais depois, você literalmente consegue um aumento de performance de até 87%, porque o processador é bom o suficiente pra aguentar uma placa de vídeo melhor, beleza? Estamos prevendo que o nosso PC vai ter um SSD de 1TB, eu não sei se vai ser exatamente essa marca no dia 11, tá? Porque sempre tá tendo promoção de marcas variáveis, e esse aqui também é um exemplo de gabinete, a gente selecionou um kit, por exemplo, que a Pichal tá comercializando, um gabinete mais fonte, que é uma bem certã desde 500 watts, por 319 reais. Uma fonte também que vai te permitir fazer o upgrade que eu falei. Pois é, pessoal, é esse o nosso PC de mil reais. Uma configuração que por muitos é subestimada, mas ela é muito boa e dá conta de rodar todos os jogos atuais, dá conta de fazer qualquer tarefa que você precisar no seu PC. E é por isso que eu acredito que essa configuração de setup de PC Gamer vai ser a configuração mais custo-benefício da Black Friday chinesa, e é claro, né, gente, que o PC não é todo chinês, a gente também aproveitando peças do Brasil. Detalhe que apesar de eu te mostrar um PC de mil reais, eu te dei uma opção muito boa de upgrade, que é escolhendo RX 6600. Ele com a placa de vídeo RX 6600 que eu mostrei, já vai dar conta de rodar quase qualquer jogo no Ultra, ok? A maioria no alto, Ultra, por aí. E mesmo assim, né, seria um setup com preço intermediário, realmente não um preço tão alto, pra o que ele é capaz de fazer. Acaba sendo, né, um supercomputador, mesmo não sendo tão caro, e eu acredito que é uma grande oportunidade também. Bom, nesse momento do vídeo, eu já sei que você tá empolgado, e é claro, né, porque a gente trouxe aqui um conteúdo de qualidade. Mas esse é só o primeiro PC, vamos mostrar a segunda configuração. Por isso, já vou pedir sua inscrição, o primeiro PC já vale, tenho certeza que tá muito bom. O segundo PC custo-benefício que a gente vai recomendar, eu já acredito que ele é mais interessante, principalmente pra quem quer jogar jogos competitivos, quer ter muito FPS na tela, mas em termos de rodar jogos, por exemplo, a gente vai ter praticamente a mesma qualidade gráfica, do que se eu pegar o PC de mil reais, e colocar a RX 6600 nele, até porque o setup de 3 mil reais, vai ter como base, se tratando de placa de vídeo, também a RX 6600. Isso porque é a placa de vídeo mais potente, que tá trazendo um custo-benefício bom, aqui dentro do Brasil. Detalhe que se fosse há um tempo atrás, nós teríamos opções de placa de vídeo chinesa também pra você, talvez bem mais potentes que essa placa nessa margem de valor. Mas agora essas placas de vídeo estão sofrendo com uma alta tributação governamental, então tira elas da lista. E tá aí a imagem do nosso PC de 3 mil reais, aqui a gente já selecionou um gabinete um pouco mais bonito, todo vazadinho na frente, cheio de fãs RGB, já que o orçamento é um pouco maior. Dessa vez a gente não vai usar um processador Zio chinês, vamos investir num processador um pouco mais poderoso, que vai te dar uma possibilidade muito maior de upgrades do que aqueles iam chinês que eu mostrei no PC de mil reais. Então assim, o PC que, ah, pô, fafá, daqui a uns dois, três anos, talvez eu queira mais potência, eu queira melhorar os gráficos dos jogos, ele vai te trazer essa possibilidade, com muito mais opções de melhorias, tanto por parte do processador, quanto de placa de vídeo. Pra esse PC ser montado, a gente vai utilizar uma placa-mãe da Soyo A520M, para processadores Ryzen AM4, essa placa-mãe hoje está com os impostos bem altos, porque ela está custando um pouco acima de 50 dólares, mas a gente já tem ideia que essa placa-mãe vai ficar abaixo dos 50 dólares, sendo uma opção muito barata, na casa ali dos 200 e pouco, 300 reais, já com imposto incluso. Talvez essa placa-mãe também esteja compensando, mas no dia já conversamos com o vendedor, e ele é meio mão de vaca para liberar uns cuponzinhos, mas eu acredito que ele também queira vender na Black Friday, e essa placa-mãe também pode aparecer, talvez, no preço bom. Mas enfim, o processador selecionado para o nosso PC é o Ryzen 5 5600, que de fato é um processador excelente, ele tem 6 núcleos e 12 threads, até menos do que a quantidade de núcleos do PC de mil reais que a gente montou, mas ele é muito mais novo, ele trabalha com frequências mais altas, por ser de uma tecnologia mais atual, acaba sendo muito mais eficiente, principalmente se tratando de jogos. Ele é um processador que você está encontrando hoje, a 817 reais no Brasil, talvez ele cabe ficando mais barato na Black Friday do dia 24, não na chinesa, mas nós estamos considerando o valor que ele deve estar no dia 11 do 11, que é a Black Friday chinesa, para montar o PC. Se você comprar as outras peças chinesas primeiro, esperar a Black Friday brasileira, que vai ser alguns dias depois, no dia 24, talvez você pegue um valor melhor. O processador Ryzen 5600 acaba se custando mais do que um kitzion completo, o valor dele, dá para comprar dois kitzions, que é do PC de mil reais, mas a gente está falando de um processador muito bom, e que se tratando do valor do mercado brasileiro, hoje sim, ele traz um bom custo-benefício. Já foi mais barato, e infelizmente ficou mais caro, graças à nova regra de taxação brasileira, mas não podemos negar, que ainda assim, o todo do computador está ficando com um valor muito bom. Para quem gosta de jogar a COD Warzone, por exemplo, acima de 100 FPS, se você quer jogos com um monte de FPS na tela, esse processador com a RX 6600 é a combinação mais barata que vai conseguir entregar tudo isso. Você está vendo testes em 1080p, mas é claro que essa configuração também vai dar conta de rodar vários jogos em 4K, claro que com menos FPS. O computador de 3 mil reais também vai ter 16 GB de memória RAM, porque hoje é o suficiente para rodar absolutamente tudo com tranquilidade. Porém, nessa situação, a gente já vai conseguir memórias com mais frequência, talvez 3200 MHz ou 3600, depende da promoção do dia. Em dias de promoção normais, nós estamos conseguindo encontrar promoções extravagantes de memória RAM da DR4, como por exemplo, hoje mesmo, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, teve promoção de memórias Asgard, no caso, a Asgard T3, em que você conseguia comprar 40 GB de memória RAM por apenas R$ 288, sendo que você compraria 2 kits com 4 memórias de 8 GB 3.600 MHz, que é uma ótima frequência, mas um pente de memória RAM 8 GB 3.200 MHz, isso com impostos, incluso, sem taxa. Então, talvez, na Black Friday chinesa, você consiga até colocar muita mais memória RAM no seu PC, pagando o preço de 16 GB. Mas estamos considerando isso para ser um pouco mais pé no chão. Por isso, se você está assistindo esse conteúdo, eu recomendo que você entre no nosso grupo do Telegram, PC do Fafá Promoções. Também temos o mesmo grupo no WhatsApp, mas o Telegram funciona um pouco melhor, porque lá aparecem ofertas sinistras mesmo. Além disso, também selecionamos, como exemplo, um SSD de altíssima velocidade, NVMe PC Express 4.0, que vai garantir muito mais velocidade de transferência de dados para o PC, carregamento de jogos mais rápidos, tudo isso. Eu ainda não postei no canal, mas recentemente eu fiz um teste de SSD. Só para você ter uma ideia, um SSD mais simples, que seria um SSD SATA, que sempre a gente acha em promoção, e é claro que vale a pena, versus um SSD como esse, de altíssima velocidade, para transferir uma pasta de jogos de 39 GB no meu teste, o SSD SATA, que é o mais lento, estava levando 20 minutos. Enquanto isso, o SSD de altíssima velocidade, nos meus testes, levou cerca de 16 segundos, para transferir as mesmas quantidades de arquivos. Por isso, nós selecionamos um SSD um pouquinho mais caro nesse PC, focando que você vai ter um ganho de produtividade, e performance, dentro do orçamento de 3 mil reais. Acaba sendo um custo-benefício também. Como é um computador, que vai ter mais possibilidades de melhorias, nós selecionamos para você, uma fonte ATX de 650 watts, que seria uma fonte da MSI Mag, ok? Ótima marca, ótima fonte, 5 anos de garantia. E também o Air Cooler Redragon Tea, que a gente encontra na faixa de 100 reais, para estar refrigerando o processador. Mas se você quiser, pode até comprar aquele Air Cooler do PC de mil reais, que está um pouco mais barato, e vem da China. Mas selecionamos o Redragon Tea, porque a maioria das peças do PC, já vai vir do Brasil mesmo, deve ser comprado por aqui. O gabinete seria, o gabinete Super Frame Super X, que está hoje custando 209 reais, mas pode ser que no dia 11, outro gabinete esteja compensando mais. E se você ainda quiser um pouco mais de performance, com uma placa de vídeo melhor, sendo um PC mais puxado para o lado high-end, mas ainda assim compensando bastante, você pode usar a base desse mesmo computador, você pode comprar a placa de vídeo RX 6750XT, de 12 gigabytes. Porém, com essa placa de vídeo, o valor do PC vai subir em torno de mil reais. Segundo o Tech Power Up, na prática, você vai ter um ganho de em torno de 50% de performance, o que é muito bom, se tratando que, o PC que nós já estamos montando, com a RX 6600, é extravagantemente forte. E é claro, se você preferir uma placa de vídeo NVIDIA, porque eu sei que as placas NVIDIA são melhores, porém mais caras, você pode comprar uma RTX 4060, uma 4060 Ti, uma RTX 3070, todas essas placas de vídeo, vão ficar ótimas nesse PC, e você vai rodar todos os jogos no alto, ultra, em resoluções variáveis, né? Talvez, se você comprar uma placa de vídeo mais forte, você consiga rodar tudo em 4K, 60 FPS, no ultra, depende do que você escolher. Detalhe, que principalmente para você ter certeza, que os dois PCs vão ficar bem custo-benefício, é bom você economizar na mão de obra, e montar você mesmo os PCs. E caso você tenha dificuldade, nós temos dois conteúdos aqui para te ajudar. Um para quem vai comprar o PC mais barato, que foi montado com o Zinho chinês, e o outro para quem vai comprar o PC mais caro, com o Git Rising. Tenho certeza que esses dois conteúdos vão te ajudar enormemente, e você não vai precisar de curso, nem nada do tipo, para estar conseguindo montar o seu PC, mesmo que você nunca tenha feito. No vídeo de hoje, eu prometi para você, te mostrar duas configurações custo-benefício de PC. Mostrei para você, as duas configurações de computador, que são realmente, muito custo-benefício, e você vai poder pensar nelas, na hora de realizar o seu sonho, de montar um PC game na Black Friday. E também te mostrei, determinadas variações de upgrades, que você pode fazer nela, para ter menos desempenho, ou mais. Também de uma forma bem simples, eu mostrei para você, a porcentagem de performance, que você pode ganhar, ou perder fazendo determinados upgrades. Além de te mostrar, as configurações de computador, que acreditamos ser o maior custo-benefício do momento, eu te mostrei, o nosso grupo de ofertas do Telegram, conta com as melhores ofertas, que você pode encontrar de PC game, e não estou exagerando, realmente a gente encontra, as melhores ofertas aqui. Mas é claro, que eu também vou te bonificar, se você chegou até aqui, nesse momento do conteúdo. Então comenta aí, Fafá, muito bom, vi o vídeo inteiro, comenta aí, para eu saber que você viu o vídeo, pelo menos até essa parte aqui. Muitas pessoas ainda não estão sabendo, mas a gente aqui no canal, criou um bot de descontos, que consegue aumentar descontos, principalmente de produtos do AliExpress. Se você não estiver sabendo, não saia do vídeo. Nosso bot tem várias funções, e a principal função do nosso bot, é aumentar o desconto, de vários produtos do AliExpress. Vou dar um exemplo bem simples, aqui a gente tem essa placa-mãe, custando R$296,75. A gente vai clicar nela, e ao clicar a gente pode ver, que ela é um produto, que está oferecendo, 2% de descontos em moedas. Quando eu clico para comprar, infelizmente essa placa-mãe, acaba indo para R$508,00, isso porque ela é um produto, que supera o valor de R$500,00, e por isso, produtos acima de R$50,00, atualmente recebem um imposto cobrado, na fonte, de 92% em média. Produtos abaixo de R$50,00, tem uma cobrança muito menor de imposto. Daí, a placa-mãe, que deveria custar R$296,00, acaba indo lá para os seus R$508,53,00. Mesmo ganhando desconto em moedas, e mesmo no meu caso aqui, aplicando o cupom de desconto. E é aí que entra o nosso bot de descontos. Olha só que interessante, isso daqui é um baita pulo no gato. Se eu vou aqui no site do AliExpress, copio o link da minha placa-mãe, aqui no caso, que está oferecendo 2% de desconto esse, e jogo aqui no meu grupo de ofertas, por exemplo, no chat mesmo. Vamos pegar a última postagem aqui. Aqui tem um chat, na aba comentários, você tem que estar escrito lá. Daí, eu vou colar o link aqui, e enviar. Enviei o link, olha só. Beleza, o bot me respondeu, com o link da mesma placa-mãe. Daí, eu vou clicar aqui. E olha só que interessante, o mesmo produto, que antes tinha 2% de desconto com moedas, agora tem 8. Na hora que eu clico em comprar, esse mesmo produto, que estava custando 500 e poucos reais, porque eu não conseguia pegar a isenção de impostos, agora passou a custar menos de 50 dólares na prática, e ele foi para 296 reais. Se tornando bem viável, e o imposto, que antes estava praticamente, o valor do produto, diminuiu bastante. Isso porque o nosso bot conseguiu aumentar o desconto em moedas. Então, se você vai comprar no dia 11 do 11, ou qualquer data do AliExpress, e está querendo um desconto, eu recomendo você experimentar e utilizar o nosso bot, que tem no nosso grupo de ofertas, e também tem uma página privada, no qual você pode mandar qualquer produto lá, sem ninguém ver. Então, além do super conteúdo de hoje, mostrando os PCs, tem essa super dica, que é o nosso bot de ofertas, que vai estar aí com o link na descrição, junto com um tutorial de um vídeo, ensinando a utilizar todas as outras funções extras dele, para obter o máximo de desconto possível. Pode falar, o vídeo de hoje foi excelente, e vale o seu compartilhamento, né? Então, compartilhe aí. No mais, eu vou ficando por aqui, um abraço, e até mais. Tamo junto. E aí